Estamos de volta aqui pra mostrar pra você mais uma dica sensacional de Pokémon GO! Eu sou o Mestre Odo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Dica de Mestre, exatamente! E hoje eu vim mostrar pra você como você faz a famosa Fast Cat, ou captura rápida dentro do Pokémon GO! Se você gosta de Pokémon, gosta de Pokémon GO, já se inscreve aqui embaixo e ative o sininho de notificações Pra não perder nada do mundo Pokémon GO e do mundo Pokémon em geral E agora, vambora pro vídeo! Pois é, pessoal, eu resolvi diminuir a minha Wemikam aqui Que eu vou mostrar pra vocês de duas maneiras aqui como que faz o Fast Cat, né? Tanto ali no meu jogo que tá capturando aqui na tela Como com a minha mão aqui, né? Pra vocês verem mesmo os dedos, como que eu faço a Fast Cat aqui A captura rápida no Pokémon GO, beleza? Vamos começar aqui com esse Kakini aqui, por exemplo Esse Kakini, como que você faz pra fazer o Fast Cat em qualquer Pokémon, tá? Primeiro eu vou mostrar como se fosse destro, né? Porque eu sou destro, não sou canhoto E depois eu mostro pra quem é canhoto, beleza? A primeira maneira de você fazer um Fast Cat Você pode segurar aqui na fruta, né? Apenas segurar aqui no botão de fruta Girar a Pokébola ou jogar reto, tanto faz A gente joga a Pokébola Puxa pro lado direito Clica na tela e clica no botão de sair lá em cima Se você capturou o Pokémon, ele vai tá aqui na sua bag Ó lá, Kakini foi capturado com sucesso, não é mesmo? Pois é Mas também você pode fazer de outra maneira Vamos fazer com o Sindacuil aqui Vamos lá no Sindacuil Você pode também segurar aqui o botão da fruta, né? E arrastar aqui pro lado Tá vendo que deu uma leve arrastadinha pro lado na fruta ali no botão? Se você soltar, ele vai abrir o menu, tá vendo? Só que isso é pra quem é canhoto, por exemplo Você pode fazer isso tanto na fruta quanto na Pokébola Pra mim que é destro Eu vou fazer na Pokébola aqui pra vocês verem Você segura aqui o ícone da Pokébola Puxa pro lado esquerdo aqui O lado contrário dele A gente com a outra mão A gente vai fazer a captura aqui do Sindacuil Girou, jogou Solta Clica na tela aqui E clica no botão sair lá em cima Muito simples Vamos ver se a gente capturou o Sindacuil Não capturamos Ou ele fugiu Ou ele ainda tá aqui no mapa Vamos clicar pra ver? Beleza, ele ainda tá aqui no mapa Vamos fazer pra quem é canhoto agora, tá? Eu vou me esforçar aqui pra fazer pra quem é canhoto Vou segurar aqui na Pokébola Com uma mão, como vocês estão vendo aí E com a mão esquerda A gente vai girar a Pokébola Joguei Arrastei pro lado Cliquei na tela E cliquei no botão sair lá em cima Beleza? Vamos ver se a gente pegou o Sindacuil Não, não foi capturado Ele não quer ser capturado Mas tudo bem, vamos lá Agora a gente vai fazer com outro Pokémon aqui Também com a mão esquerda, né? Vamos nessa Chicorita aqui Eu vou clicar na Chicorita Zinha Amiga Aqui, né? Vocês estão vendo lá Beleza? Eu vou clicar na fruta aqui Com a mão direita Clica, segura e arrasta pra direita aqui Pega a Pokébola com a mão esquerda aqui No caso, se você for canhoto Joguei Soltei Clica na tela E clica lá em cima Vamos ver se capturou a Chicorita Não capturou É um Pokémon Os iniciais são bem dificinhos de capturar Tanto é que eu acho que ela até fugiu Porque não apareceu no mapa ali Vamos com essa Pônita aqui, tá? Agora vamos fazer com a maneira tradicional Que eu faço aqui com a mão direita, né? Segura na fruta Né? Girei a Pokébola Joguei Arrasta pro lado Clica na tela E clica no botão sair Muito simples, né rapaziada? Muito simples mesmo Vamos ver se a gente capturou a Pônita ali no inventário E tá lá a Pônica capturada Essa dica é muito útil Pra você mandar muito bem aí Nos dias da comunidade Onde tem um spawn muito grande de Pokémon aí, né? Que você não consegue capturar todos ao mesmo tempo aí, né? E aí você tem que optar por o Fast Cat mesmo Pra aumentar a chance de você capturar vários Pokémons Aumentar sua Stardust E aumentar os Kindies também, não é mesmo? E a gente vai agora pra finalização do vídeo Bora pra transição Já gostou desse vídeo sensacional de mais uma dica no Pokémon GO? Se você gosta dessa série Quer que eu continue trazendo dicas fantásticas sobre o jogo Já se inscreve aqui embaixo E ative o sininho de notificações Pra não perder vídeo nenhum Eu vou deixar os outros vídeos da série aqui embaixo na descrição E aqui em cima no card também E agora eu vou ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo live ao Gameplay E até mais! Tchau! 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 Tchau!